Inscreva-se aqui em nosso canal, Black Forrozeiro. Hoje eu vou chegar, chegando melhor e se preparando para o dono do bar, é pra ele não se atrasar. Som de buzina, carro com cortina, certeza que hoje tem ninguém, aqui é de ninguém. O mundo gira, depois da tequila, tola o som do carro, aê, hoje eu vou mandar descer. Eu já tô vendo, para novinho descendo, eu já tô vendo, para novinho descendo, vai descendo, vai descendo. Para novinho descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, eu já tô vendo, para novinho descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, meu Deus do céu. Black Cidês Black Cidês Vai mudar pra mim não, vai mudar pra mim não, vai mudar pra mim. Avisa aí. Hoje eu vou chegar, chegando melhor e se preparando para o dono do bar, é pra ele não se atrasar. Som de buzina, carro com cortina, certeza que hoje tem ninguém, aqui é de ninguém. O mundo gira, depois da tequila, tola o som do carro, aê, hoje eu vou mandar descer. Eu já tô vendo, para novinho descendo, eu já. Vai, magnata. Foi falecendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai, vai. Eu já. Vai, Mocó, vai, Mocó. Vale, novinho. Eu já tô vendo. Vale, novinho descendo, vai descendo, vai descendo. E vai descendo, vai descendo. Vale, novinho descendo. Sucesso do amigo gigante lá, o Santana. Black CDs É a pegada no swing do CNV É 20, 70, 70, 70, 70, 70 Que gostou, levante a mão e dá um gritão Olha que um litro de uísque eu vou trazendo é de caixa Que é igual cachoeira na boca da mureira Na baquejada vai rolar um de mantelo para eu dar a vista Um litro de uísque eu vou trazendo é de caixa Que é igual cachoeira na boca da mureira Na baquejada vai rolar um de mantelo para eu dar a vista Na na barra do vaqueiro vai Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber Vai botar a cena no cavalo que o cavalo quer correr Quer ralo Quer correr Bota a bebida pro vaqueiro que ele quer beber Quer beber Vai botar a cena no cavalo que o carralo quer correr Quer correr Quer correr O Elinaldo, o Bocaíque e o Xandinho quer dançar Produção do M.H.A. O Elinaldo, o Bocaíque e o Xandinho quer dançar De boa cachoeira na boca da mureira Na baquejada vai rolar um de mantelo para eu dar a vista na balada no vaqueiro Dentro de uísque eu vou trazendo um velho de caixa E na boca não é monelada A vaquejada vai rolar um de manteiga Varela no queixo Bora fazer o braço Bota a bebida pro vaquero que o vaqueiro quer beber E bota a cena pro cavalo que o cavalo quer correr Bota a bebida pro vaquinho que ele doido pra beber E bota a cena pro cavalo que o vaquinho quer correr Quer correr Com o Elinaldo toca aí que o braço só vai regular Esse metal vai balançar Você quer forró? O meu amor, o meu espetáculo Quem gostou faz de barulho, aê Faz de barulho, barulho, barulho Ô Roma é dono Bora ensaiar, vai Gravando tudo, Elite, C3 Grava E meus amigos me chamando pra cair na puleiragem E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade E me mandaram selfie agora, adorando na boate E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade E o Barretão, Vila Mix, Salvador e Caldas Caldas E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade E no resort, som do talo Na piscina tem pumbado E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade E não, mas eu tô com vontade Não, mas eu tô com vontade De largar o casamento E cair na sacanagem Não, mas eu tô com vontade Não, mas eu tô com vontade De largar o casamento E cair na sacanagem Tudo em um fim Black City Black City O rei da qualidade E vai ter festa pra ver Só as top qualidades E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade Olha a novinha de biquíni Bronzeando no iado E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade Top Lesla e Ibiza Ela tem nude de verdade E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade Pra Las Vegas e Dubai Já tirei sua passagem E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade E não, mas eu tô com vontade Não, mas eu tô com vontade De largar o casamento E cair na sacanagem Ai, não, mas eu tô com vontade Não, mas eu tô com vontade De largar o casamento Vai, Tiago, vai, Tiago, vai! A feijoada do Bahrein Salvador e Caldas Caldas E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade E no resort, som no talo Na piscina, tempo par E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade A vião espanta Fortaleza E aí, cê vai, não vai? Vai, vai, vai! Não, mas eu tô com vontade Junto com Wagner e LCD Todo mundo quer, não quer E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade E não, mas eu tô com vontade Não, mas eu tô com vontade De largar o casamento E cair na sacanagem Não, mas eu tô com vontade Não, mas eu tô com vontade De largar o casamento E cair na sacanagem E não, mas eu tô com vontade Não, mas eu tô com vontade De largar o casamento E cair na sacanagem Não, mas eu tô com vontade E não, mas eu tô com vontade É lindo o CD gravando Para o Brasil e o mundo Olha o swing, tabião Black Cidês Black Cidês Ai, papai Vai, Bruna Meu nome é Clariston É LUTICETA E aí, cê vai vir? Wagner, gravando tudo, Wagner Lucas Braga tá na área Duda, Red Bull tá com nós também Anderson A galera que saiu do avião pelo Brasil Tá marcando o salto também Vamos lá, avião Gravando tudo Elite CD Diretamente lá da mesa de som Vai Ao vivo Black Cidês Black Cidês Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Pra você que quer descontar a raiva com vontade Fez o avião pelo Brasil Black Cidês O rei da qualidade Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem, desconta a raiva com vontade Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Meu amigo Sheldon Meu diamante negro É o rite da cidade Eu te não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Joga no sonho aqui dos xandios Todos, todos, todos Descorda com vontade, meu amor Elite C3 Eu tô na vida de solteiro, zaraguei a de casar Eu tô na vida... Vai, delícia! Vai, de casar... Agora, Donny Boy! Tô de olho em você, viu? E começou a vaquejaria, disputa essa e rara E começou a vaquejaria, disputa essa e rara o cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado Também a mulherada entra na competição Tem quem derrubou em você, viu? Meu coração, meu coração... Eu tô na vida de solteiro, jaraguei a de casar Hoje eu tô na vida de casar-te e da já rara o cavalo e vaqueiro, baqueiro de rar o cavalo e vaqueiro, vaqueiro, baqueiro, vaqueiro, 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 vaque E começou a vaquejaria, desculpa, é assim, raro, gado, cavale Olha, esqueci até a letra, você Tá com a coisa, o senhor quer E começou a, quer dizer, o senhor quer É gado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale, gado E também a mulherada, tá na competição E quem derrubou a dor e conquistou meu coração Manda a vaqueirinha pra fazer amor no mar Manda a vaqueirinha pra fazer palavrear Eu tô na vida de solteiro, já ragueira de casado Hoje eu sou, para o macapá Tô na vida de solteiro, já ragueira de casado Hoje eu sou, vaqueiro de matelar Manda a solteiro, já ragueira de casado Leque-se Deus Olha, eu vou só tangendo o gás Meu amigo, avião, para Teodoro, cadê o Romeu, Teodoro? Eita meu cariri, Solange Almeida Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos, se imagina o Tua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Leque-se Deus Como as outras, só mais um vai ser Passou Sexta Deus Foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Eu perdi o sossego que eu tinha A lua até deixou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedido de amor Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos, se imagina o Tua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Leque-se Deus Como as outras, só mais uma O que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até deixou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedido de amor Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Jardim Eu, você, o Mariela Se tem sorange não precisa dela Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Muito obrigado, meu povo Agora eu vou embora Fica, avião Aqui em cima do palco Tá mais alto do que aqui embaixo O que é isso? Vocês aí, vai Fica, avião Léo Léo Deram o que o Léo, hein Jamelado Eu vou, eu fico Fica, avião Jardim Um, dois, três e Aí, vai Lec Cidês Lec Cidês Oi, eu sou o Marcaio Seu João Levez Seu rei Eita porra, vai caralho Jardim Jardim Ataque na aluna Só não paca, amara Paca, amara Entraque mais uma cerveja O pomadante vai pra lá O santo paca, paca, paca Mala, paca, capra Dança Eita se você vê Tu, pica E sai da pente Rapaz, sai da pente O comandante tá passando Olha a galera Rai, a sai Rai, a pente Lec Cidês Abre, abre Fiquei sabendo Que a galera aí doidou Quem não quer ir embora Joga o braço e grita Que tá aí, meu pai Quem é, quem é, quem é Sangue Avião Chama Muito obrigado Itaíba Lec Cidês Lec Cidês O rei da qualidade Lec Cidês Lec Cidês Lec Cidês Lec Cidês Se tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo E minha boca na sua Sua na minha Então vem, pode chegar E minha boca na sua Sua na minha Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo Vamos te amegar Se tu, tu, tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo Cê forró de vaquejar O menino Lec Cidês Lec Cidês Cê cheia de avião Diretamente Itaíba ao vivo Vamos lá Vamos ensaiar com o comandante Vai Lec Cidês Olha aqui então vem cavogar, vem cavogar Galopa, galopa, olha aqui então vem cavogar Então vem cavogar Galopando, gostoso, sentando devagar Chama, chama Alô Black, CT Vem, tiro no PF, fuj, 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 fugir do carro Alô, Luquinha, Marquinha, papai ainda está aqui Amelie Black, CT Quem gostou mais barulho pro comandante?